Vasco Costa, Presidente da Federação Moteures da Tênis, que balanço é que podemos fazer do regresso do Maia Open? O balanço é bastante positivo, obviamente nós desafiamos a Câmara Municipal da Maia a fazer uma parceria connosco para retomar aqui um ATP Challenger, enfim, como todos sabem, a Maia tem excelentes condições em termos de cortes indoor e, portanto, foi um grande desafio nesta última semana do ano em que, inclusivamente, só houve este Challenger, depois da desistência do Challenger que ele ia ter em Itália, e, portanto, que é o último torneio que conta pontos para entradas direitas ou no qualifying do Australian Open, portanto, estamos bastante satisfeitos e a vontade da Câmara não só a manter, mas, eventualmente, até para o ano de subir o nível. Ontem o Sr. Presidente fez justamente referência a isso, hoje na cerimónia outra vez, ou falou de alguns números, que subida de nível é que poderá ser essa? O que é que está a ser pensado? Portanto, nós vamos fazer uma retrospectiva, obviamente, agora do que foi esta semana e falaremos com a Câmara Municipal da Maia o mais rapidamente possível para ver o enquadramento para o ano, portanto, enfim, poderemos subir até para o nível máximo de cháures, mas vamos ver com calma e analisar e ver os números e pôr os números em cima da mesa e depois tomaremos a decisão. Para além da dimensão do torneio, em termos de prize money, há outra questão importante, que é a data. É o único challenger da semana, mas que realiza-se ao mesmo tempo que as finais da nova Taça Davis. O que é que esta experiência, agora que termina o vestido, o que é que sentiram até em termos de jogadores? É, obviamente, que é uma semana, enfim, que nós sabemos que há a Davis Cup Finals, mas, efetivamente, também é uma semana, que é a última semana, conforme eu disse anteriormente, que conta pontos para o Australian Open, o que faz com que cerca de 100 do mundo haja vários jogadores aqui para tentarem os seus últimos pontos e a entrada direita no Australian Open. Portanto, acho que é uma semana para manter, sendo inclusivamente indoor, acho que é uma ótima semana e iremos tentar manter esta semana. Em relação aos tenistas portugueses, tivemos alguns no quadro, cerca de 8. Um deles ontem, o João, quase conseguia atingir a final. Mesmo assim, nota-se uma evolução constante dos jogadores portugueses. Sim, neste torneio podíamos ter tido 8 jogadores a jogar no quadro principal, acabamos por ter, porque, como o Lucky Loser entrou o Fábio, tendo desistido o Frederico. Portanto, há um balanço bastante positivo. É sinal que o nosso ténis está a subir de qualidade em termos de ranking, que já temos vários jogadores que podem jogar estes torneios. Daí também a aposta da Federação em arranjar parcerias para fazer este tipo de torneios. Como sabem, começámos há 3 anos com um apenas em Lisboa. O ano passado, portanto, desculpem, fizemos 2 e este ano vamos fazer 13. E, portanto, esperemos o ano conseguir fazer um quarto, porque acho que o nosso objetivo é tentar fazer 4 já. Uma última pergunta relativa ao público. O MyOpen foi um sucesso em todos os aspectos, mas particularmente no muito público que teve durante a semana. A Federação Portuguesa Ténis pensou nisso e preparou um plano para que isso acontecesse com muita frequência. Sim, obviamente que sim. Temos, portanto, aqui na área das escolas envolventes, tentamos trazer miúdos. Obviamente, a nossa grande mágoa esta semana é não ter investido um português na final, como gostaríamos. E é para isso que trabalhamos, para subir o nível ao ténis português. Mas acho que, em termos de público, a madura humana durante toda a semana foi bastante importante. E esteve bastante gente e, portanto, ficamos também muito satisfeitos com esse facto. Muito obrigado e parabéns pela prova. Obrigado.